Oi pessoal, a gente está aqui agora no stand da Xbox junto com a Mari e ela vai contar pra gente o que tem aqui de legal. Oi gente, tudo bem? Obrigada, né, primeiramente pelo convite. Cara, o que eu estou gostando muito aqui e recomendo, com certeza absoluta, pra começar é o Dead Rising 4, que é a mesma demo que estava na E3 e que é basicamente você matar zumbis da torta direita, é só isso. É você no meio de um montaço de zumbis matando eles com todo tipo de arma e é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de jogar, inclusive, tente pegar a armadura e dar o especial com Y e com B, que ele levanta o zumbi em cima da cabeça e tipo rasga ele no meio, as tripas caem, é maravilhoso. Eu acho também que quem vier pra cá devia participar dos campeonatos que estão rolando ali. Tá tendo campeonatos de tudo esse ano, tá tendo de Killer, tá tendo de Gears, tá tendo de Rocket League, tá tendo de Guitar Hero e eu devo estar esquecendo mais alguma coisa. Conta pra gente, o Xbox, a Microsoft, vai ter alguma novidade assim mais pra frente que eles não trouxeram pra cá? Ou não pode falar? E aí? Não, acho que a maioria das coisas estão aqui, porque por exemplo, o Gears agora já tá meio perto do lançamento. Então, o que eles trouxeram pra cá do Gears é um modo que nunca foi mostrado antes pro público. Então, tipo, nem na E3, nem quem foi num evento especial que teve no México de Gears conseguiu jogar, que é o modo order e que é muito sensacional. A gente jogou hoje de manhã, foi muito divertido e ele aumenta a sua autoestima, assim. Você que acha que não é muito bom o jogo de tiro lá, você vai conseguir jogar. Acho que eu vou lá, então. Vai, é uma boa. O problema é que a fila tá gigante, cara. É, não. O jogo bom atrai fila, né? Não adianta. Mas, ó, jogo bom atrai fila, mas normalmente jogo AAA que tem um marketing muito bom, porque aqui a gente tá numa seção de índies, tem jogos maravilhosos, inclusive tem três, três ou quatro que são brasileiros, mas aí como o pessoal não é, não, tipo, não ouviu falar tanto quanto os AAAs, a galera não faz fila. Então a minha dica também é essa. Vem aqui, do lado, aliás, dessa parte onde você pode tirar a foto da capa do jogo, tem a parte de jogos independentes e a fila não é tão grande. Então, pessoal, quem vier aqui, venham conhecer, venham também jogar os jogos índies, senão a Mari vai ficar triste. Vocês não querem ver ela triste, né? Olha, tão fofinha. Obrigada. 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 Obrigada.